Um corredor recheado de projetos e de ideias diferentes que façam a diferença. Criações oriundas de meios acadêmicos e empresariais que mostrem criatividade, empreendedorismo e novidades. E na medida em que se percorre esse corredor de projetos e se conhece cada um deles, dá para perceber que o Salão de Inovação é um pouco de tudo isso. A Fernanda expôs a ideia de que sustentabilidade e meio ambiente tem tudo a ver com o comércio de roupas. No brechó infantil que possui, a cada peça usada que recebe, ela dá aos clientes bônus para aquisição de uma peça nova na outra loja que possui. A gente não vai mudar o mundo, mas eu acho que deixar um legado é um começo. Então a gente quis fazer a questão da reutilização da roupa, que a gente ainda pode explicar para o filho, que tem outras crianças que podem reutilizar, prezando para o meio ambiente. Explicar isso, já plantar isso na cabecinha deles desde pequenininho. E aí a gente juntou a questão comercial mesmo, que eu preciso comprar, eu tenho uma roupinha que eu não tenho mais o que fazer, e eu posso conseguir um bônus com essa roupa, que eu vou precisar também. E deixando assim essa questão do ambiente, ajudando no ambiente. Então eu acho que esse foi o principal, o consumo consciente que a gente quer levar para os clientes. Esse grupo de estudantes do curso de Engenharia Mecânica da UFSM Campus Cachoeira do Sul, trouxe como inovação um sistema de automatização do processo industrial de soldagem. Atualmente o processo é todo manual, então se perde muito tempo posicionando o cilindro, rotacionando, ligando a máquina e soldando. O objetivo seria o operador colocar o cilindro na mesa e todo o processo ser realizado automaticamente, sem a necessidade do operador ficar intervindo no processo. Aí tem ganho de produtividade, uniformidade na solda, seriam esses os principais benefícios. Também da UFSM, vem a equipe Bajacui, que apresenta no Salão de Inovação, o projeto de um veículo off-road mini-baja. A meta do grupo é construir o veículo para uma competição regional no mês de novembro em Caxias do Sul. São três dias de competição, onde o veículo começa com as provas estáticas, depois as provas dinâmicas e no terceiro dia um enduro de três horas, onde são três horas o carro andando em uma pista off-road bem complicada. Essa empresa do ramo óptico trouxe para o salão o Adam Robô, um equipamento com tecnologia brasileira que, através do teste de acuidade visual, aponta se a pessoa tem algum problema nos olhos. Ele indica que tem alguma coisa errada. Ele indica que tem alguma coisa errada. Ele não indica grau nem o quê, mas ele indica procurar com urgência ou não, ou fazer uma avaliação com um especialista oftalmologista. Uma caixa surpresa de legumes para levar para casa. Ou a possibilidade de ir até uma propriedade, colher o que desejar e pagar diretamente para o produtor. E se desejar escolher qual propriedade visitar, basta consultar o aplicativo no celular. Para os clientes são novas experiências e para quem produz um novo filão. Este é o projeto PEG-PAG, desenvolvido pelo curso de agronomia da UERGS. Todo mundo sabe que reduz o valor que é pago para o produtor quando passa para o atravessador. E também os custos de transporte, de toda a logística do produtor. Assim, tira essa barreira, vai ter o valor final para o produtor, o valor integral, na verdade, do seu produto, e também faz com que ele fique na propriedade. Porque o produtor se realiza estando na propriedade. Então, se ele atrair os clientes, vai ter esse grande mercado. Abrir os porteiros da propriedade para que todo mundo tenha acesso a esse lazer. Nessa outra banca, encontramos uma verdadeira academia de ginástica. Ginástica para o cérebro. A inovação é a nova forma que a gente deu para essas ferramentas, dentro de uma metodologia formatada com base na neurociência. Então, essa acaba sendo a inovação, a gente achar uma nova utilidade para um produto que já existia. Uma placa de R$ 22,00 e um sensor de poucos centavos de custo. São as estrelas deste projeto, apresentado por uma indústria cachoeirense, que produz peças para outras empresas. O dispositivo registra o tempo de trabalho e descanso de cada máquina, e cria relatórios de produtividade e eficiência do equipamento. A principal vantagem que a gente conseguiu com esse nosso dispositivo é monitorar os processos instantaneamente, de qualquer lugar, e com um custo muito baixo. É um investimento de menos de R$ 25,00, e a gente consegue automaticamente ter o controle de todas as máquinas. Todos os sete projetos e ideias do Salão de Inovação da CDL UBRA foram avaliados por uma comissão. Quinta-feira, dia 30, o projeto mais original, inédito e inovador, será premiado.